E a Esport, it's in the game, chegamos! Direto de Londres, alô, alô, Brasil! Imagens ao vivo do Arsenal Stadium, que seja um grande jogo! Estamos aqui, eu, Gustavo Villani, com o Caio Ribeiro nos comentários para todas as emoções do jogo. O jogo de ida das oitavas de final já ficou para trás. Hoje aqui é decisão! É Arsenal contra o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund conseguiu uma grande vantagem na primeira partida. Vem com moral para essa partida decisiva. E eu não vou me surpreender se a gente acabar vendo outra goleada. Está na tela a escalação do Arsenal. Campo aberto pela frente. Gol! No comecinho do jogo, bola para o fundo do gol para abrir o placar. Com o gol vazio até o saudoso, o Dog e Fernando do Thiago lá em Perfaria. Não dava para errar. É Sebi Havertz. Balem. Ele desce para o ataque na moral. Desarme limpo dentro da área. Gabriel Jesus. Odegaard. Tá de bando, quero ver! Gol! Passou de passagem sem piedade. Como que sem perdão. Não teve medo de encarar a marcação e foi bem demais. Que golaço! Mas ele não desiste. Segue no lance. Faz o desarme. O árbitro confirma. O árbitro confirma. Um minuto mais para a bola parar de rolar. Cruzou. Primeira trave. Mas o goleiro ligado no lance intercepta. Fica com o cruzamento. Tá aí. Apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo. Daqui a pouquinho tem mais bola rolando. Vamos nessa. Rola a bola para o segundo tempo no Arsenal-Bisterium. Entrada limpa. Na moral. É dele. Recebe Havertz. Gabriel Jesus. É só fazer. Gol! Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E dali na cara do gol. Não tinha como perder. Tem apoio chegando por ali. Toca no Sancho. Tem tranquilidade. Procura um espaço. Zabitze. Falta. Falta a favor do Arsenal. Bola metida. Olha só. Das costas da zaga. Eirica. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Metro a metro. No ataque. Tem a bola Gabriel Magalhães. Defendeu impedindo o gol. O técnico resolve mexer no time. Bateu por cima na área. O técnico resolve mexer no tempo. O que faltou ali caiu. Ele estava com a marcação muito em cima, Vilani. Não estão dando espaços para ele fazer o cabeceio com liberdade. Julian Brandt. Tenta a bola enfiada. Para fazer. Gol! E está aí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada para trás. E aí o mais difícil seria perder o gol. Em vantagem numérica, claro que a bola ia entrar. Gol! 2 a 2, tudo igual de novo. Gabriel. 43, segundo tempo. Glória, Glória, recebe Jesus. Intercepta a bola. A bola enfiada era perigosa. Termina o jogo. Vaga garantida fora de casa. Uma classificação que acabou sendo tranquila, considerando o placar agregado. Para mim, o time foi bem superior. Provou isso em campo. E mereceu avançar no mata-mata. A bola foi bem superior. Amém.